Fala pessoal, chegando aqui no Gozaço, mais um episódio do nosso quadro Meu Clube, Sua História. Episódio especial. Vamos falar da equipe do Tombense da cidade de Tombos, interior de Minas Gerais, cidade essa que tem menos de 10 mil habitantes. Tombense que conseguiu recentemente um acesso inédito para a segunda divisão do campeonato brasileiro. E hoje você vai saber tudo sobre a história da equipe de Tombos, que vai disputar a Série B no ano de 2022. Fica até o final para você não perder nada. Antes, se ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber as notificações e também não esquece de deixar aquele like para fortalecer aqui no canal. E sejam bem-vindos a mais um Meu Clube, Sua História. O Tombense Futebol Clube é um clube da cidade de Tombos, interior de Minas Gerais. Foi fundada em 7 de setembro de 1914. Disputava campeonatos amadores e seguiu assim até o ano de 1999, quando a equipe de Tombos foi profissionalizada. A curiosidade da Tombense foi que ela foi fundada por um grupo de garotos que tinham entre 13 e 14 anos. Eles se organizaram e fundaram o Tombense Futebol Clube, liderado pelo pai de um daqueles garotos, o Sr. Vieira, e é esse o considerado fundador da equipe do interior mineiro. Na era amadora, o Tombense se destacou ao conquistar o campeonato da Zona da Mata Mineira, no ano de 1935, contra a equipe do Tupi e Juiz de Fora, em jogo final realizado em Carangola, cidade vizinha a Tombos. Já em 1999, os empresários Eduardo Puran e Lani Mendonça Gavioli, da empresa Brasil Soccer, começaram a gerir a Tombense para profissionalizar e melhorar a equipe. O Tombense começou a aparecer no cenário estadual na década de 2000, quando reformou seu campo, o estádio Antônio Guimarães de Almeida. Construiu uma concentração, ativou times em diversas categorias e passou a disputar o campeonato mineiro. Em 2002, a equipe conquistou seu primeiro título do campeonato mineiro da segunda divisão. Estreou no módulo 2 em 2003, com uma campanha modesta. Em 2004, foi rebaixado e só voltou a disputar o campeonato mineiro da segunda divisão em 2006. Novamente, conseguiu chegar ao título, mas recusou a vaga no módulo 2 de 2007. Em 2009, disputou novamente a segunda divisão, ficando com o segundo lugar e classificando para o módulo 2 de 2000. Em 2012, foi vice-campeão do módulo 2, conseguindo então seu acesso para o principal módulo do campeonato mineiro. O Tombense iria disputar em 2013, pela primeira vez, a elite do futebol mineiro. Nesse torneio, o iniciante Tombense fez bonito se classificar entre os quatro melhores do campeonato, conquistando uma vaga nas semifinais. E além disso, consegue outro feito inédito, que é a participação em uma competição a nível nacional. O Tombense classificava-se para o campeonato brasileiro da Série D de 2013 e também terminou naquele ano como vice-campeão do torneio do interior. Mas o Tombense viria a desistir da participação da Série D de 2013. Já no ano de 2014, o Tombense terminou aquela competição na sétima colocação, classificando-se novamente para o Campeonato Brasileiro da Série D, dessa vez em 2014. Fez boa campanha, sendo o líder do grupo A6 da Série D. No dia 19 de outubro de 2014, o Tombense fez o marco histórico, conseguiu seu acesso para o Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C no ano de 2015. Naquele mata-mata decisivo, a equipe do Tombense enfrentou a equipe do Motoclube de São Luís. No jogo de ida, em São Luís, um empate por 2x2 deixou a decisão da vaga aberta. Já no jogo de volta, no estádio Almeidão em Tombos, a equipe da casa fez 2x0, se garantindo assim na Série C do Brasileirão pela primeira vez na sua história. Mas a caminhada da Tombense naquela Série D não pararia por aí. A equipe foi até a final e na final enfrentou o tradicional Brasil de Pelotas. Depois de dois empates, a equipe da Tombense venceu a disputa de pênaltis por 4x2 e se sagrou campeão brasileiro da Série D daquele ano. Já em 2015, a equipe da Tombense chegou até as semifinais do Campeonato Mineiro. Nas semifinais, a equipe foi superada pela equipe da Caldense e ficou pelo caminho. Já em 2016, no Campeonato Mineiro, uma campanha sem sustos e também sem muitos feitos. Já no Brasileirão da Série C, a equipe ficou a um ponto de conseguir a sua classificação pela primeira vez na história para a segunda fase da Série C. Em 2017, novamente uma campanha despercebida no Campeonato Mineiro. Não caiu, mas também não conseguiu a sua classificação para a segunda fase. Pela primeira vez, a equipe da Tombense chega ao mata-mata decisivo do acesso. A equipe de Tombos enfrentou o CSA. Duas derrotas deixaram a Tombense pelo caminho e o CSA conseguiu acesso naquele mata-mata. Ficando a Tombense mais um ano na Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2018, no Campeonato Mineiro, a Tombense chegou até as quartas de finais. Foi eliminado pela equipe do Tupi de Juiz de Fora. Já na Série C, a equipe ficou na sexta colocação no Grupo B, se mantendo mais um ano na Série C do Brasileirão. Em 2019, mais uma vez a Tombense chegou às quartas de finais do Campeonato Mineiro. Foi derrotada naquela fase pela equipe do Boa Esporte de Vardini. Ficando pelo caminho. Já no Campeonato Brasileiro da Série C, mais uma vez, a Tombense não conseguiu a classificação, mas também não foi rebaixado. Terminou naquele ano na sétima colocação do Grupo B. Em 2020, a Tombense consegue um feito no Campeonato Mineiro. A equipe de Tombense terminou a primeira fase na primeira colocação, posição que garantiu a Tombense na semifinal do Campeonato Estadual. Seu adversário foi a equipe da Caldense e, com méritos, a Tombense venceu os dois jogos, se garantindo na final contra o poderoso do Atlético Mineiro. Na final, a Tombense não foi páreo para o Galo, mas, sem dúvida, entrou na história. Pela primeira vez, a Tombense estaria decidindo o Campeonato Mineiro de Futebol. Duas derrotas para o Atlético Mineiro e o vice-campeonato para a equipe de Tombense. Na Série C de 2020, a Tombense ficou a dois pontos pontos e conseguiu a sua classificação para a segunda fase. Terminou na quinta colocação do Grupo B, com 27 pontos. Já nesse ano de 2021, a Tombense conseguiu novamente chegar às semifinais do Campeonato Mineiro. E, novamente, o seu algoz foi o Atlético Mineiro, que venceu uma partida e empatou outra, eliminando a equipe da Tombense. Já na Série C, a Tombense acabou mudando ali o seu grupo tradicional. Sempre estava no grupo junto com as equipes do Sul e do Sudeste, mas, devido ao número baixo de equipes do Nordeste e do Norte, a Tombense veio a disputar o grupo dessa região, que trouxe sorte para a equipe de Tombos. Conseguiu terminar a primeira fase na segunda colocação e conseguiu vaga para a segunda fase. Na segunda fase, todo mundo já sabe a história. A Tombense conseguiu tão sonhado acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tombense que estará na segunda divisão nacional para o próximo ano, para 2022. Tombense, que disputou a Copa do Brasil por quatro oportunidades. Em 2014, ficou pela primeira fase, assim como em 2016. Já em 2019 e também em 2021, a Tombense foi até a segunda fase, ficando também pelo caminho da competição mais democrática do futebol brasileiro. O principal título da equipe de Tombos foi o Campeonato Brasileiro da Série D de 2014. Também soma-se a ele três títulos do Estadual do Interior em 2013, 2020 e 2021, dois mineiros da segunda divisão, 2002 e 2006 e uma Recopa Mineira em 2020. Recopa que foi disputado em 2020 pelo campeão do interior contra o campeão da Taça Inconfidência. Nessa Recopa, a Tombense venceu o Berlândia por 2 a 0 com dois gols de Rubens e ficou com o título. Tombense que é presidido por Lani Gavioli. Tombense que possui o seu CT onde realiza os seus treinamentos. CTs que possui três campos, academia e também um hotel dentro do equipamento. Tombense que manda seus jogos no seu estádio, o estádio Antônio Guimarães de Almeida na cidade de Tombos e que tem capacidade para receber 3.050 espectadores. Capacidade que será problema para o Tombense utilizar o estádio na próxima Série B do Brasileirão. Esse foi mais um meu Clube Sua História. Espero que vocês tenham conseguido conhecer um pouco da história do debutante na Série B da Tombense. Se você gostou, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e escreve aí nos comentários qual time você quer ver aqui no nosso quadro Meu Clube Sua História. Segue também o golsaço no Instagram e no TikTok. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho